Roberto teve que voltar no dentista no dia seguinte. É que ele já estava com a boca anestesiada quando a energia acabou. O motivo, essa árvore que caiu bem ao lado e arrebentou a fiação. Foi um barulho feio. Susto muito grande. Foi um susto muito grande. Foram 53 árvores que caíram em Goiânia em menos de 24 horas. Já são 149 só nessa semana. As quedas aconteceram em todas as regiões da cidade. Na região norte, no Maria Dilce. Na Praça Cívica, no setor central. Avenida Portugal, no setor oeste. E essa que caiu dentro do Parque Mutirama. E acertou em cheio a roda gigante, que ficou completamente destruída. A Comurg diz que as equipes estão nas ruas. E se mais nenhuma cair, até o fim de semana, todas devem ser recolhidas. A prioridade é desobstruir ruas, desobstruir calçadas e imóveis. A Agência Municipal do Meio Ambiente diz que vai atualizar o levantamento das árvores de Goiânia, feito em 2007. E pede ajuda da população para identificar aquelas que estejam doentes e com risco de cair. Que ele vá até a AMA, leve seus documentos pessoais e comprovante de endereço, abra o processo para que a AMA faça avaliação. E a chuva e a ventania não derrubaram só árvores. Essa casa, que fica ao lado de um prédio em construção no Parque Amazônia, está com risco de cair e foi interditada pela defesa civil. Com a primavera mais chuvosa que em anos anteriores, a Prefeitura antecipou a limpeza nos ribeirões e córregos de Goiânia. O trabalho está sendo feito principalmente nas proximidades de pontes e bueiros, como forma de prevenir enchentes e alagamentos. As equipes da Secretaria de Infraestrutura começaram os trabalhos no leito do córrego Botafogo. A marginal está sendo reformada justamente por conta do risco de alagamentos. No primeiro semestre, a via teve que ser interditada por conta da destruição causada pela força das chuvas.